Sabe o que é se sentir física e mentalmente exausta? E estar com medo de não dar conta de tudo que se tem pra fazer? E muitas vezes ter vontade de sumir? Você sabe que é isso, né? Saiba que isso chama burnout materno. Meu nome é Maíra Gaiato, sou psicóloga, neurocientista e especialista em desenvolvimento infantil e autismo. Se você gosta do conteúdo, já deixa logo seu like e se inscreve aqui no meu canal. Hoje vamos abordar um tema crucial para a saúde mental das mães. A exaustão na maternidade atípica. Toda mãe de uma criança que depende muito dela vai se sentir em algum momento exausta. Mas para mãe de crianças com autismo, isso ultrapassa muito a exaustão. E muitas vezes chega ao ponto de um burnout. Sabe o burnout que se fala de trabalho, de ficar muitas horas trabalhando, de não conseguir se desligar, de não conseguir fazer outras coisas para lazer, então, de trabalho? Isso também existe na maternidade. Hoje vamos falar sobre essa realidade desafiadora que muitas mães enfrentam diariamente. A exaustão na maternidade atípica é um problema grave e bem conhecido. Segundo a ciência, ter uma criança com transtorno do espectro autista, TEA, é significativamente mais desgastante do que cuidar de crianças com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Essa realidade coloca uma pressão imensa sobre as mães, que muitas vezes precisam lidar com desafios diários, que vão além do que as mães sentem que podem dar conta. A dificuldade de comunicação com a criança, a necessidade constante de adaptar a rotina, a dificuldade com comportamentos disruptivos e agressivos, dificuldade na comunicação com as crianças, aumento dos gastos da família por causa de terapias, são queixas frequentes dessas mães. Elas frequentemente dormem pouco porque crianças autistas têm mais alterações de sono, muito mais transtornos de sono associado. Elas enfrentam uma rotina extremamente pesada e ainda não conseguem descansar adequadamente. E muitas vezes sentem que tem pouco apoio, até mesmo do pai da criança. Essa falta de suporte é um dos fatores que mais contribui para a exaustão física e emocional dessas mães. Por causa de todas essas dificuldades, muitas vezes as mães desenvolvem burnout, que é um quadro que começa com exaustão física e mental, seguido de uma piora na habilidade de interagir com a criança e, por último, uma vontade de desistir de tudo. Esse processo é devastador e pode levar a um colapso completo da capacidade da mãe de cuidar de si mesma e dos seus filhos. Só essas mães sabem o que é se sentir exausta e com a sensação de que ninguém as ajuda. O que eu posso dizer para vocês é que é muito importante compreender que precisamos, de alguma maneira, olhar também para a nossa saúde mental. Cuidar de uma criança com necessidades especiais exige muito e é essencial que as mães encontrem maneiras de cuidar de si mesmas. Alguma pequena parte do tempo durante a semana ou mesmo do investimento que a família faz em saúde precisa estar direcionada a essa mãe cuidadora. É vital que as mães encontrem momentos para si mesmas, seja para relaxar, para buscar apoio psicológico ou simplesmente para ter um tempo de qualidade para recarregar as energias. Sem isso, é impossível sustentar o cuidado de uma criança com desenvolvimento atípico de maneira saudável. Além de tudo, para a criança atingir o seu melhor potencial, essa mãe precisa estar suficientemente bem emocionalmente. Não é possível oferecer um cuidado de qualidade se estamos exaustas e sobrecarregadas. O bem-estar da mãe é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Por isso, é crucial que as famílias e a sociedade como um todo reconheçam e apoiem essa necessidade. Se você quer cuidar de uma criança, cuida da mãe primeiro. Vamos fazer mais vídeos sobre esse tema. Então, por favor, compartilha como você se sente aqui com a gente nos comentários. E principalmente, entenda que você também merece e precisa de apoio sempre. Algumas vezes, buscar ajuda especializada de um psicólogo ou de um psiquiatra pode fazer toda a diferença. Não hesite em procurar ajuda quando sentir que está precisando. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você achou o conteúdo relevante, compartilhe para que possa ajudar outras mães. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.